Amor, por que você está lavando o carro do vizinho? O ensino supletivo para deficientes auditivos de Blumenau é considerado um dos melhores do país. O curso existe há quatro anos e acaba de ser premiado pela Fundação Roberto Marinho. A escola deve ganhar edições legendadas do Telecurso de Primeiro Grau. Dos 64 alunos, 38 trabalham e muitos deles conseguiram emprego através da escola. O espanhol Fernando Vicente será o adversário de Guga amanhã no torneio de Lyon na França. O jogo acontece por volta das duas da tarde, horário de Brasília. E quem trabalha no comércio em Florianópolis tem a chance de fazer cursos para atender melhor os turistas durante a temporada. Foi lançado hoje na CDL da Capital o programa De Olho no Futuro. Mil trabalhadores devem ser treinados até o final do ano e vão poder fazer de graça aulas de espanhol, qualidade de atendimento, automação e planejamento comercial. Quarta-feira ensolarada e com temperaturas altas. A máxima chega a 29 graus em Criciúma. RBS TV Notícias, 24 horas. Oferecimento que arroz fumacense saboroso, nutritivo e fácil de fazer e sete o treinamento à informática mais perto de você. E essa, mãe? Ah, essa sim ficou boa. Pode vestir a sua, tá? Eu vou ficar com a tela. Mãe, qual é a minha? Ah, filhinho, aquela está sem etiqueta, né? Mas os dois estão sem etiqueta. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, pelo branco não dá pra saber mesmo, hein? Um bom sabão em pó deixa a roupa branca. Mas agora quem usa o novo ar-se na medida certa tem roupas tão brancas que até parecem novas. Achei! Achei! A camisa? Não, etiqueta. Mas deve ter uma dessas duas. Mas deve ter uma dessas duas. O Ministério da Saúde adverte. Fumar causa impotência sexual. Quando o inverno chegar... Parou, parou, parou. Alô? Na Primavera Global Telecom, Samsung pode ser prata por 339 à vista. Motorola 3160, por 199 à vista. E você ainda ganha grátis os serviços de transferência de chamadas e chamada em espera. Primavera Global Telecom, novo tempo em celular e serviços. Prefeitura Municipal de Florianópolis, capital da gente, apresenta... Maresia Subfloripa 99, o maior evento do circuito mundial de surf profissional. WQS 6 estrelas com 100 mil dólares de premiação. Os melhores surfistas do planeta arrepiando na Praia Mole de 21 a 24 de outubro. Patrocínio, maresia, apoio, governo do estado, realização, pecação e promoção. Tem de atlântica sempre de olho no mar. A SAVES é pioneira na produção de vidros e segurança para box, portas, janelas e móveis. Atua na área civil, comércio, shoppings, indústria naval e veículos especiais. Tradição e qualidade em cristais temperados. Garantia e padrão internacional. Garantia e padrão internacional.